Preços mais atrativos em plena estação. Peças de frio que seriam liquidadas somente no final da estação já estão mais baratas. Aqui nessa feira a estratégia está sendo adotada pela maioria dos lojistas. Esse friozinho que tem acontecido nos últimos dias, somado a esse estoque que está um pouquinho em alta, motivou aqui na feira para que os nossos fabricantes levassem essa liquidação ao consumidor final. Nessa loja de varejo, o setor de vestuário também entrou em promoção. Diversas peças estão com preço mais em conta e atraem o consumidor. Já é prática da empresa trabalhar com liquida inverno durante o mês de julho, para que inicie o mês de agosto já com a nova coleção, o novo preview da coleção de verão. E para garantir ainda mais resultados nas vendas, a empresa está promovendo um outlet. O nosso diferencial é esse ano, que no próximo final de semana nós vamos ter um outlet no setor de confecção com peças a partir de R$ 9,99 para acabar com o nosso estoque.